E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com mais um vídeo da série Bully dos Inscritos e estou aqui com o Sam. E aí, Sam? Opa! Prazer estar participando aqui. Pessoal, conhece meu Bully, o cantinho. Espero que seja curto aí. Esse Bully aqui, olha só galera, só o começo aqui, olha a vista. É, tá bem iluminado, né? Bonito. E aí, mano, começamos por onde? Ah, vamos começar por dentro da casa, então? Vamos lá. Vamos dar uma conhecida aqui. Olha só, rapaz. Olha lá. Que isso. Dona ladies aqui, pai, está funcionando. Olha que bonito. Cara, olha os detalhes aqui. Ah, aqui já tem o quadro aqui já da... Encontro aqui da Hulk Shinobi. Olha, eu nem fiz ainda a missão, acredito? Fiz ontem. Legal. Vamos lá. Agora a gente vem para esse quarto primeiro. Tem a... Oh, tem a Sarah. Retratam da Ningguang ali. Que da hora. Esse quarto aqui é o... Ah, sabe? Mais... Mais tranquilo assim, né? Tem muita coisa. Uhum. Olha, aqui tem uma mesinha para comer, né? Mais um quadrinho aqui de encontro também. Ah, a gente já começa já de graça, já, né? Os bugs. Olha, que da hora, cara. Aqui já começa os bugs. Queria saber como que faz isso. Olha que bonito. Mano. Pegar a automática aí. É porque é coisa que, né, poucos vão ter, porque não sei se todo mundo sabe, né? Esses bugs aqui. É. Depois a gente... Tipo um restaurante aqui? É, como for uma parte de encontro, né? Legal. É um restaurante, né? É, aqui tem que dar um pulinho aqui para entrar, hein? Que é a biblioteca. Dá um pulinho. Olha! Que da hora, cara! Olha! Muito! Muito em cima aqui. Caraca, isso é igual de uma bagunça mesmo, hein? O item é bagunceiro. Olha que da hora, cara! Os livros. Legal, né, cara? Muito! A pena é que não dá para... Tem um limite muito grande de espaço, né? Não dá para botar muita coisa. Tipo, eu queria botar um personagem aqui dentro, mas... Ah, tem limite, né? Por parte. Ah, velho. Poxa, tem um monte de gato, cara. Quem sabe eles corrigem isso, né? É. Vamos ver. Ah, tem um goruzinho aqui, né? Aqui, ó. A luminária aqui também, ó. No alto, ó. Nossa, cara! Como que veio parar aqui? Fulgando! Que top, mano! Nossa! Tá aqui em cima. Subi na escadaria. Olha! Olha! O sofázinho aqui também meio bugadinho aqui, ó. Recepção? É. Ó! Olha lá! Vamos lá! É! Tem esse aqui, ó! Sabe o que é esse aqui? Esse daí? É lá! É? Só que eu botei uma por dentro da outra. Nossa! Que da hora! E parece que é o... Realmente parece que é o outro enfeite, né? É, parece que é o outro item, né? Uhum! Olha a Paimo aqui! É! Ah! Esse daqui eu fiz justamente pro teu vídeo. Eu não tinha. Olha! Que da hora, cara! Fiz ontem! Decorando. Você passa horas e horas aqui decorando, né? Ah, cara! Geralmente uma horinha, assim, dá pra fazer. Aqui é um lugarzinho mais, né? Pra relaxar, ficar pensando na vida. Aqui é mais tranquilo, velho. Fica aqui, de boa. Troca ideia. Tem um livro. Aí você taca o boizinho ali. Aí vem um livro pra dar bagunça na casa dos outros. Olha aí, cara! Ganhei uma até escudo. Aí! Olha aí! Ah, aqui eu não decorei nada ainda. Não tem nada demais, né? Tá bonito! Ó! Dizem que é de favor, Nils! Né? É! Aham! Aí aqui, ó! Olha, Noelle! E aí, Noelle? O que você tá fazendo aí? Trabalho de empregada, né? Eu tive que contratar ela, já. Fiquei sabendo que o Ita ia vir visitar meu bully. Vai precisar de ajuda, entendeu? Ah! Contratou ela! É, pra ela se reorganizar. Isso aí, Noelle! Melhor ir... Tem um quadro aqui, né? Tem conta aqui da Noelle? Sim! Noelle com o viajante. É! Mano, você tem uma criatividade muito grande! Tô! Tô de músico, né, velho? Tô de músico, né? Eu acho que é que você tá fazendo isso aí. Que legal! Eu queria saber como que buga, assim, pra fazer essas paisagens, né? Ah, dá pra depois eu tentar te explicar mais ou menos. Maneiro! Cadê tu? Aí, vamos no rolo. Aqui embaixo, aqui embaixo. No elevador. Ah, no elevador? Tá. Eu aqui, procurando. Dá pra se perder aqui. O elevador subiu. Peraí de descer. Caramba, olha. Olha a entrada aqui também, ó. Ah, essa entrada é massa, né, velho? Olha a vista! Meu Deus! Olha essa vista. Calma que... Vai chegar lá em cima que você vai ficar doido. Vamos aqui pra pessoal ver aqui na... Da fonte. Vamos lá! Aí, galera! Ó que top! Subindo aqui de elevador. Ah, tá preguistoso, né, velho? Aqui a fontezinha. Olha o tamanho dessa fonte, gente! Simples, né? Básica, simples. Básica, né? Caramba. De briga. Olha que lindo! E esse teleporte aqui? É, também. Tá bugado dentro da fonte. Aí, mas se você usar o teleporte, vai parar aqui em cima, né? É, você para aqui. Tá apontado pra cá, né? Cai aqui em cima. Que da hora! Ah, e tem essa parte que eu também acho muito legal. Tem pra cá. Vamos, tá abrindo aqui. O que que eu botei aqui, né? Tá, esse banquinho aqui. Eu... O pôr do sol cai aqui, né? Cai aqui. Que da hora, cara. Fica a imagem... Top! Vou adiantar aqui o... Coisa que eu tô vendo aqui, mas, né? Seu bully tá incrível, mano. Ó, a cada dia que eu faço vídeo de bully, eu fico mais surpreso. Com a criatividade do pessoal. É, parece um... Um mais doido que o outro, né? Não, mais criativo, no caso. É. Olha que lindo, cara. Olha. Muito legal essa imagem. Brilhando. Tá. Aí vai descendo, aí vê tudo aqui, bota a musiquinha de fundo, né? Já era. Bora lá no outro. Vamos lá no outro. Vamos lá no outro. Vamos lá no outro. Olha, tem torre aqui. São duas, né? Na direita e na esquerda. A correzinha, né? Do... Monstade, Tchica, tá vendo? Ó. Mais maneiro aqui, ó. Olha que top. Cara, eu achei muito legal essa mistura que você fez, né? Com item de Nazuma e item de Monstade. E combinou bem. Massa, né? Uhum. Pô, de início, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Na real, tipo, de início, quando eu comecei a mexer no bullying, eu nem queria, porque eu não entendi. Ainda mais que como eu sou mobile, cara, é muito mais complicado, né? Sim. Pra jogar. Aí depois que eu peguei o gosto, a resina, né? Alta da resina. Aí você pega o gosto e já era, velho. Realmente, cara. Mas aí no mobile, muita gente reclama que não tem grama aí no seu tem. Então, é... Dá pra colocar. Eu, no caso aqui, eu diminui um pouco a qualidade, porque como eu tô no Discord. Aí o Discord é... Mas pra mim tá aqui, ó. Bastante grama, vegetação, né? Por causa que eu tô jogando no PC, vai ficar legal. Ah, sim. Você tá falando dessas gramas aqui, né? Uhum. Ah, não, sim. É porque tem a grama em si já do jogo, né? Que dá pra tirar. Isso. Nossa, cara. Que lugar bonito, ó. Ah, essa aqui é a horta, né? Tem a hortinha aqui. Olha, que legal. Você colocou as hortas dentro de um... Cada uma dentro de um lugar aqui. É, ficou tudo separadinho, né? Cara. Tem esse iluminário aqui que tá demorando. Eu já passei ainda aqui. Ah, pra ter sentido, né? Aonde que você tira tanta ideia, hein? Entendeu, entendeu aí. Olha como ficou bonito, ó. Olha. Rapaz. É, aqui atrás tem aquelas que você pega de água, né? Só tem na água. Uhum. Olha que bonito. E ela se encaixou perfeitamente aqui com a paisagem. Ficou muito legal, né? Muito. Ah, aqui tem um... Peixe dentro ali. Olha a vista também, ó. Daqui, ó. Da primeira parte, olha que legal. É. Dá pra dar uma visão maneira. Olha, e esses peixinhos aqui... Esse peixe aqui é novo, né? É aquela raia. Ah, esse aqui é lá de... Encanomia, né? Top demais, mano. Maneiro. Bora. Aí o que a gente tava falando, né? O ruim é porque não tem esse... Limite. Uhum. Tipo, fica um espaço vago, né? Aqui atrás, tá vendo? Uhum. Aí ali do outro lado também não dá pra construir porque... Equivale a essa parte que a gente tava. Não dá pra fazer muita coisa, né? Daqui, eu já tô vendo aqui que aquilo é um castelo. Rapaz. Uhum. Quer dar TP pra lá ou quer ir por baixo? Ah, vamos indo aqui. Esse lugar aqui do Bully é um dos lugares mais bonitos também, cara. Essas montanhas aqui. Então, cara, eu quando fiquei pensando em Baw e Reconstruir, eu quase peguei aquela da praia por conta da música que toca lá, que é a música que eu mais gosto do jogo. É esse cenário de cachoeira, é a ponta da fontanha e tal, nossa. Vou ficar por aqui mesmo. Muito top, hein? Olha, tem uma entradinha aqui. Olha. Caraca. É, aqui no caso tem duas, né? Duas. Uhum. Duas de peixe, né? Aí se ficou o nome dele. Que lugar bonito. Ah, isso daqui também foi recente, cara. A construção que eu fiz. Olha, tem uma fogueira aqui. Aqui o esquema tem que dar TP. Tem que dar TP? Vamos lá, então. É, tem como subir lá, tem... Pega aí. Pronto. Olha, já chega aqui, já no meio da vegetação. Tem as aves aí embaixo. Ó, dá pra ver tudo. Que legal, cara. Essa parte tá toda aérea, né? Aham. Ainda segura aí embaixo. Acho muito legal isso. Aqui, aqui. Fica legal também, ó. Dá pra ver o... Olha. Esse tiro da... Da Yelan parece uma estrela cadente, né? Né? Todo mundo fala isso, cara. Só que é meu. Aí, ó. Muito bonito. Faz um desejo. Aí, tem uma pontinha aqui, ó. Tipo, pra meiuca. Olha. Ó, tem um lugarzinho pra tomar um chazinho aqui debaixo da árvore. Relaxar. Mais uma fonte. Pra ficar ouvindo... Laranja. Sim. Ouvindo laranja, ouvindo aqui a água, né? Outra parte, hein? A última, né? É só pular mesmo? Dá pra ir aí? Tá. Dá pra pular. Tem um TP lá em cima também. Se quiser, mas dá pra... Vai que tem a primeira. O bule tá bem feito. É da hora ver tudo assim, ó. As partes de entrada. Tô olhando daqui, ó. Olha como que fica ali, ó. Que doideira. Olha. Olha isso, cara. Traz tudo... Tudo flutuoso. Ah, daqui, né? É. Legal. Você tá usando magia lá. É. Essa parte aqui, é a parte da... Eu coloquei pra poder upar a mensagem da Elana. Uhum. Que legal. Aí depois que ela estiver no level 10, eu vou... Provavelmente eu vou construir outra coisa aqui. Vai ter um bonequinho aqui da Shogun. É do evento, né? Tem que dar... A parte da Paimon. Paimonzinha. Tem que dar um cachorrinho aqui também, né? Kagerumaru. É outra. Última parte. Olha. Essas pedras aqui... Aquelas novas aqui flutuam, né? Sim, sim. Essas daqui já... Já fica já velha, já, né? Consegui colocar ela no alto. Tem um bonezinho do evento. Olha, que legal. Esse agora eu achei muito bonito, né? Muito, né? Contando a... Sim, contando a história, ó. Nossa. Eu fiquei triste, né? Da história do... Do... Caso, né? Mas... Caso, né? Interessante agora. O rumo que a história pegou. Cadê tu? Tá? Pra trás? Sim, sim. Tá aqui, ó. Subiu? Ah, tem que vir aqui atrás. Tá com um caminhão aqui, ó. Olha, tem até uns banquinhos pra sentar aqui. Tem as borboletas aí, ó. Todas as borboletas que tem no jogo eu capturei. Até essa do evento aqui, ó. De... De encanomia. Essa aqui não volta mais. Não volta. Que legal. Como que ela brilha? É diferente, ela não tem mais bonito. Caramba, mano. Que legal. Muito criativo, muito bonito, cara. E... Sério mesmo. Tô... Pensando aqui. Eu preciso mexer no meu. Se sentiu desafiado agora também. Não, não é nem por se sentir desafiado. É que eu vejo assim, né? O pessoal bem criativo. E eu lá com o bully parado, né? Então... Ah, cara. É porque, tipo assim, pra você tem... É a questão dos vídeos que você grava e tal. Então, assim, realmente foi complicado. Dá pra gente que não... Não... Não grava vídeo, né? Só fica ali fazendo resina. Por exemplo, no meu caso, só joga o guente. Então, quando não tem resina... É o bully que sobra, né? Uhum. Então, galera... É esse que é o resultado. Então, galera. É isso aí, ó. Comenta o que vocês acharam do bully do Sun, né? E... Se vocês quiserem participar também dessa série de vídeos, Manda lá no Discord. Vai estar o link aí na descrição. Pode chamar lá no private. Ou lá mesmo no grupo que a gente vai olhar, beleza? Então, é isso aí. Agradeço a participação do Sun. Uau. Prazer estar participando desse vídeo aí, galera. Deixa o like aí, compartilha, comenta. Vambora. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.